Música Chegou a hora do nosso giro de notícias Música Agora vamos saber os assuntos de destaque desta terça-feira com ele, Márcio Costa. Muito boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a você que nos acompanha, que nos assiste. Satisfação em deixá-los melhor informados. Sejam todos muito bem-vindos. Roberta, complementando informações sobre o Nacional de Patos e o futebol paraibano, vamos iniciar o nosso giro de hoje, 10 de março, conferindo os resultados, sabendo um pouco mais os resultados da sétima rodada do último fim de semana. Vale ressaltar que os resultados não foram nada favoráveis ao Verdão Maravilha, que foi o gol na rodada. O Campinense, líder do grupo, e o Souza, vice-líder, venceram e abriram uma distância a mais para o Nacional. Vale ressaltar também que hoje o Nacional se preocupa mais com a zona de rebaixamento do que até com a própria classificação para as semifinais. Vamos torcer que esse quadro se reverta e que tenhamos dias melhores no futebol patoense. Ó, o primeiro destaque do nosso giro de notícias está no editorial Paraíba. Ricardo Coutinho é alvo de nova denúncia. O Ministério Público apura dossiê contra membros do TCE. A vida do ex-governador da Paraíba continua se complicando. O Ministério Público da Paraíba apresentou uma denúncia nova contra o ex-governador Ricardo Coutinho do PSB, no âmbito da Operação Calvário, que apura possíveis irregularidades em contratos firmados na gestão do Socialista com organizações sociais responsáveis por gerir os serviços de saúde e educação na Paraíba. A primeira denúncia foi apresentada à Justiça contra Coutinho em 13 de janeiro. Diante das irregularidades encontradas, o Ministério Público da Paraíba requeriu à Justiça perda dos cargos, emprego ou função pública ou mandato eletivo, além da fixação de reparo de R$ 223 mil por danos morais e coletivos. Toda essa matéria, inclusive com os links que dão acesso aos processos, você confere no portal tvsol.com. Vai lá. Ainda no Editorial Paraíba, você confere. O FCG lança edital para preencher vagas remanescentes do SISU. Quatro vagas são para o Campo de Patos. A Universidade Federal de Campina Grande, o FCG, lançou edital para o preenchimento de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para ingresso no período eletivo 2020.1. São ofertadas 107 vagas em cursos de graduação, distribuídos em cinco campos da instituição. Campina Grande, Cuité, Patos, Pombal e Sumé. As inscrições são gratuitas e realizadas a partir das 10 horas de hoje, prosseguindo até sexta-feira, dia 13, no final de semana. No site da Comissão de Processos Vestibulares, a Comprove, você vai lá no link do portal tvsol.com, acessa o endereço, segue as instruções e faz a sua inscrição. Atenção, aluno, não perca tempo. Confira na íntegra também no Editorial Paraíba. Radialista Fabiano Gomes é preso por extorsão na nova fase da Operação Calvário. O polêmico radialista Fabiano Gomes foi preso na manhã de hoje, na oitava fase da Operação Calvário, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, zona litorânea do Estado. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal da Paraíba e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba, GAECO-PB, com apoio da Controladoria Geral da União, a CGU. O radialista Fabiano Gomes se valia de seus canais de imprensa para constranger investigados ou potenciais investigados a lhe pagarem vantagem indevida, sob pena de revelar conteúdo sigiloso. Os investigados responderão pelos crimes previstos nos artigos 158 e 317 do Código Penal Brasileiro, cujas penas somadas poderão ultrapassar 20 anos de reclusão. Além disso, o radialista responderá por porte ilegal de arma e, para complicar ainda mais a sua situação, foi encontrado em seu apartamento, num condomínio de luxo no bairro de Intermares, em João Pessoa, uma agenda que supostamente seria do ex-governador Ricardo Coutinho, com números que comprovam pagamentos a Fabiano. Quanta coisa errada, né? A casa caiu para mais um. No portal tvsol.com, você também confere. Governador João Azevedo virá ao sertão para entregar obras e escolas e, ainda, estradas. O governador João Azevedo viaja ao sertão da Paraíba, nessa quinta-feira, onde cumpre a agenda administrativa nos municípios de Souza e entrega a escola Celso Maris, em São Francisco, para entregar a escola estadual de São Francisco, e em Santa Cruz, onde inaugura a escola estadual de ensino fundamental Valdemiro Vanderlei. visita ainda as cidades de Lastro, Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, onde entrega algumas rodovias, algumas estradas da Paraíba. Tá bom? Na nossa última matéria do Giro de Notícias de hoje, você confere no Editorial Mundo. Laboratório oferece mais de R$ 21 mil para quem aceitar ser infectado com o coronavírus. É engraçado ou não, é a mais pura verdade. O laboratório está procurando voluntários para injetar o Covid-19 e participar como cobaias humanas dos testes em um campo de pesquisa. A informação é do The New York Post, um dos jornais mais bem conceituados dos Estados Unidos. O objetivo da pesquisa é desenvolver uma vacina para a doença que já matou mais de 3.800 pessoas em todo o mundo. As cobaias serão infectadas com versões mais fracas do vírus que devem causar sintomas respiratórios leves. As cobaias, então, receberão vacinas. Médicos vão analisar as respostas dos pacientes à vacina e os resultados vão ajudar nas pesquisas para desenvolver tratamentos efetivos. Vale para acelerar o processo de achar uma cura. E aí, Roberta? Topa ser cobaia? Não, tô fora. Tô fora. Você topa? Não, também tô fora. Pois é, ninguém topa, né? Vão ficar aí com esse dinheiro pra eles. Certo. Márcio, muito obrigada pela sua participação e amanhã você volta aqui com mais um Giro de Notícias. Amanhã a gente tá aqui a partir das 12h20 no São News com o Giro de Notícias, deixando você muito bem informado nas notícias de Patos, Paraíba, Brasil e mundo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.